Uma maratona para deixar tudo pronto antes do dia 20 de junho. As ruas, as praças e o terreiro do forró já estão decorados com bandeirinhas e balões. A Vila São João ainda nem foi inaugurada, mas já dá para aproveitar e garantir aquele selfie. A cidade cenográfica tem 714 metros quadrados. A estrutura também contará com pontos comerciais. A Vila realmente vai funcionar. Vai ter barbearia, vai ter espaço para calçado, para sorvete, para salgado, para sanduíche. Então, quem não quiser ir para o terreiro, quer muito apertado, tem um filme pequeno, pode ficar aqui. Vai ter uma pracinha para poder se organizar e ficar assistindo as boas que vai colocar no coreto. O novo São João de Patos é motivo de orgulho para os patoenses. É uma inovação para a cidade de Patos. É a primeira vez que está acontecendo isso e está achando muito bonito e interessante. O novo São João de Patos. Arrasta o pé pra cá!